Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo porque é isso que importa. E falando em contratações, falando em reforços, ontem surgiu o nome de um atacante, um atacante argentino chamado Jonathan Bauman, um jogador de 30 anos, se eu não me engano, um jogador que está em término de contrato com o independente Del Valle, fez 28 gols em 35 partidas nessa última temporada. A informação que chegou até mim é que ele foi oferecido ao Vasco, mas que até agora o Vasco não abriu negociação, não fez proposta, não buscou mais informações de jogador. Um jogador forte, um jogador de área, um jogador que realmente poderia ser um jogador interessante para o Vasco, mas como eu falei, primeiro tem que saber se o Zé Ricardo quer contar com esse tipo de atleta e segundo e mais importante, se o Vasco tem condição financeira de pagar o salário de um jogador como o Jonathan Bauman. Mas outras informações que nós tivemos sobre contratações, sobre reforços são o que? Zé Ricardo já deu uma lista de jogadores que interessam a ele para a diretoria começar a trabalhar em cima disso e que o Vasco nesse momento já recebe diversos e diversos e diversos jogadores sendo oferecidos por empresários brasileiros, sul-americanos, jogadores de fora do Brasil também, da Europa e tudo mais, mas tudo isso só sairá do papel depois que o Vasco tiver um departamento de futebol com um executivo podendo fazer essas negociações. Enquanto o Vasco não tiver isso, infelizmente o Vasco não deve contratar jogador aí no curto prazo, nessas semanas, por exemplo, né? Provavelmente, quem sabe, semana que vem, o Vasco já com o executivo, já com o departamento, as coisas podem começar a acontecer.